O senhor precisa assinar, se o senhor não assinar, não tem como, eu não posso assinar com o senhor, eu posso fazer o fácil, tipo, igual o documento aqui, Paulo Roberto Braga, o senhor segura, o senhor segura, poste pra caramba a cadeira aí, ele não segurou, ele é porta. Eu acho que ele não tá legal, ele não tá bem não, eu acho que ele não tá bem não. A senhora tá sozinha? Sim. É, ele não tá bem não, a corzinha não tá ficando... Mas ele é assim... É. É. Ô, Ti... Ti... Não vai montar não. Se o senhor não ficar bem, você irá pro hospital, o senhor quer culpa de novo? É. 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 É.